Deixa eu chamar o Nelson Kobayashi mais uma vez. Tem vários assuntos para a gente tratar com você, Koba, mas vou começar pela situação do Eduardo Suplicy, das eleições aqui para a capital paulista, e vou compartilhar com você para quem e também com quem está nos acompanhando umas informações que foram publicadas na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ela ouviu o deputado estadual, o Eduardo Suplicy, que disse querer convidar a vereadora Luna Zaratini para disputar essa indicação do PT para compor essa chapa com o Guilherme Boulos. Ainda segundo as informações que ela compartilhou aqui na coluna, ele mesmo não teria esse interesse, como a Manfredini disse, de compor essa chapa, mas acredita ser importante que haja um debate, que haja essas prévias dentro do partido, e disse inclusive que não pretende ele mesmo disputar as prévias porque, abro aspas, porque é muito importante manter a união da família. Lembrando que eles foram casados, né, por cerca de 40 anos, e tem três filhos e sete netos. Para além dessa questão familiar envolvida aí nessa disputa, queria sua análise de como a política aqui em São Paulo está caminhando para as eleições desse ano. Olha, Lívia, o Eduardo Suplicy, quando ele falou a respeito das prévias para a Prefeitura de São Paulo, na verdade para a vice na chapa que vai ter o Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ele deu a entender que queria participar. Inclusive falou que gostaria de conversar a respeito da cidade, trocar ideias com o Guilherme Boulos sobre isso. Então a primeira mensagem foi de que ele queria disputar com a Marta em prévias a vaga de vice na chapa. Mas aí há muita ingenuidade, né? A gente está falando sobre um convite que foi feito pelo presidente Lula a Marta Suplicy, que estava fora do partido, estava na secretaria do opositor do Guilherme Boulos, chamou ela para voltar para o partido justamente para ser vice na chapa do Boulos. Então parece que é algo muito bem decidido. Esse estado de democracia que tem prévias com pessoas em pé de igualdade disputando um lugar dentro do partido para alçar a vaga de vice na chapa com o Boulos está só na ingenuidade do Eduardo Suplicy. Aliás, ele é um entusiasta de prévias dentro do PT há muito tempo e sempre foi uma voz isolada a respeito disso, porque no PT quem manda é o Lula. E aí é muito interessante, né? Porque se a gente tivesse essa disputa do Eduardo Suplicy com a Marta Suplicy pela vice na chapa do Boulos, seria uma briga interessante de ex-marido e ex-mulher. Não é por partilha de bens, não é por guarda de filho, é para saber quem seria vice agora. Agora, aparentemente, ele tirou o pé, está sugerindo outros nomes que certamente também não disputarão essa prévia que só existe na boa intenção do Eduardo Suplicy, político experiente, experimentado, mas que nesse caso não vai ter a sua ideia levada a efeito. Lívia Zanolini. Lembrando que em 2002, quando o Lula já era favorito para vencer a eleição, que ele venceria depois de José Serra, Lula teve de disputar prévias com o Eduardo Suplicy, que na época se inscreveu como pré-candidato à presidência da República. Só isso. Então, não é a primeira vez que ele pretende forçar de alguma maneira que o partido faça a prévia, e nem só porque nós estamos tratando da Marta Suplicy. Ele já fez isso com o próprio Lula lá em 2002 e, de certa maneira, acaba faturando também politicamente, porque o nome dele vem à baila, vem à tona, ele provoca um barulho e coloca em discussão também essa questão da política interna do partido, que é muito cara a ele, porque, como lembrou o Kobayashi, ali acontece o que o presidente da República quer que aconteça. E ele sugere um outro caminho de um pouco mais de discussão interna, mas, enfim, isso mais cedo ou mais tarde vai entrar para o anedotário dessa eleição aqui. E, de fato, o que importa é o que vai acontecer a partir de agosto, não é, Kobayashi, com a campanha na rua. Você imagina que uma chapa tão caracterizada como uma chapa de esquerda, com Marta Suplicy, que, embora tenha saído, tenha feito críticas, como fez, continua sendo uma figura muito ligada ao partido, né? Muita gente a identifica com o PT e não se lembra das críticas que ela fez ao partido. O Boulos, né? Obviamente vinculado ao PSOL, ao movimento dos trabalhadores sem teto. Você acha que isso, de alguma maneira, acaba ou diminui muito a possibilidade de surgir uma outra candidatura aí que não uma outra candidatura com possibilidade de vitória, competitiva, né? Outras, certamente, vão surgir. Mais competitiva, diante de, aparentemente, dois polos muito bem definidos, um apoiado pelo presidente Lula e outro do prefeito, está no cargo, buscando a reeleição, provavelmente com um apoio mais claro agora, mais translúcido do ex-presidente Bolsonaro. Vai sobrar algum espaço para alguém? Acho que sobra, sim. Tem disputa e tem algumas candidaturas que estão tentando se viabilizar. com, claro, chances de disputar minimamente a Idar ao segundo turno. A escolha pela Marta Suplicy na chapa do Boulos foi aquele nome mais à direita que poderia sentar na mesa e integrar a mesma chapa do Guilherme Boulos. Vamos nos lembrar que a Marta, apesar de ter sido petista, de ter sido prefeita pelo PT, de ter sido, inclusive, senadora e ministra de governos do PT, ela já há algum tempo se colocou em uma situação mais de centro, né? Ela se filiou ao MDB, ela votou favoravelmente no impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela fez várias declarações contra o Partido dos Trabalhadores, atribuindo, inclusive, corrupção. Ela fez muitas críticas à gestão do Haddad quando ele foi prefeito de São Paulo. Então, assim, dos nomes todos que, de alguma forma, poderiam ser vice do Boulos, ela é aquela que está mais distante, atualmente, nessa última fase de Marta Suplicy, da esquerda. Então, é a escolha que foi feita. E aí, candidaturas que podem mexer aí nessa disputa, como você falou, Colombo, tem a do Kim Kataguiri, que está tentando se viabilizar com o União Brasil, e encontra em São Paulo muita resistência do diretório municipal, que é tocado pelo Milton Leite, presidente da Câmara, aliado do Ricardo Nunes. Inclusive, o União Brasil de São Paulo, da capital, faz parte da gestão, com secretarias, subprefeituras, ou seja, está muito mais próximo da campanha do prefeito pela reeleição. Mas daí é uma pressão a nível nacional do partido. Eles tomaram lá um chapéu no Rio de Janeiro, aquele que era do União Brasil na vice do governador, mudou de partido do União Brasil para o MDB. Então, o diretor nacional do União Brasil quer ser vingado do MDB, em São Paulo, com essa aposta do Kim Kataguiri. Mas, claro, vai ter toda essa resistência. Ele seria esse nome à direita para disputar contra o Boulos. E aí, aquela disputa entre as direitas que a gente tem, né? A direita bolsonarista, conservadora, e a direita liberal do MBL, que, naquela ocasião, foi contra o Bolsonaro. Então, claro, seria uma divisão da direita na disputa pela prefeitura de São Paulo. E, dentre esses nomes todos, a gente não pode esquecer da Tabata Amaral, que quer alguém mais ligado à direita também, como alguém ligado à segurança pública, para sua vice na chapa. Vamos acompanhar esse ano de eleições municipais. Obrigado. 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 Obrigado.